Fala 3D de sucesso, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Jardim Santos com vocês para mais uma operação. Bom, eu comecei a fazer a gravação aqui e a gente bateu logo aqui a meta no Bote Aquiles de 1 dólar, batemos aqui 1 dólar e outro, vocês podem ver aqui a operação, ok? Foi uma operação bem tranquila, bem rápida, apenas 2 lóis aqui e aí pegou uma sequência boa de win e bateu a meta de 1 dólar. A gente está com uma banca de 109 dólares, a gente começou com 108 e vamos ver aqui, a gente estava com 108.77. Se a gente for buscar 3% sobre a nossa banca, será 3 dólares e 26. Então eu vou fazer aqui um rodízio bem rápido para que a gente possa alcançar a nossa meta e mostrar para vocês que é possível vocês terem uma renda extra operando com os robôs da nossa plataforma. Vou pegar aqui agora o Bote M21, cadê aqui o M21? Fazer um rodízio bem rápido aqui, tá? Para a gente bater a nossa metinha e já sair fora do mercado. É o que a gente ensina para os nossos alunos, né? Buscar suas metas, bateu a meta, sai fora do mercado. Vou ligar ele aqui. Agora a gente está usando o Bote M21 e eu estou rodando aqui na virtual, pessoal, para pegar o momento de entrada para a estratégia Sniper. Esse aqui é o robô Sniper, já está dentro da plataforma também, Bote Sniper. E aí a estratégia dele, estou esperando aqui um momento para fazer a entrada. Primeiramente deu dois LOS aqui e aí depois deu uma sequência com três LOS. Depois disso, ainda não teve uma outra sequência. Então provavelmente agora quando der uma sequência de dois LOS, eu devo fazer uma entrada na conta real, certo? Para quê? Para a gente buscar ali bater a nossa meta na operação. Então aqui agora o M21 fazendo as operações. Agora é aguardar aqui ele analisar o mercado para fazer as entradas. Vamos ver aqui como é que ele vai se comportar. Nossa meta aqui é buscar os dois dólares nessa operação. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui, certo? Então a nossa meta, como vocês viram aqui, galera, é buscar três dólares e vinte e seis. E a gente ensina para que vocês tenham gerenciamento, né? Busquem bater as metas de vocês ali de forma sucinta, certo? Operando de forma tranquila com os robôs. A gente ensina também vocês a trabalhar com robôs que venham a vocês estarem utilizando a possibilidade de fazer estratégias semi-manuais. Como vocês sabem, a nossa plataforma de robôs hoje, ela conta com quarenta robôs com vários nichos para você fazer as suas operações. Tem robôs automáticos como o M21. Você não precisa fazer nada, é só configurar os parâmetros e ele faz toda a análise para você. Tem robôs como, por exemplo, o SpaceX, que ele é semi-automático. Você vai configurar ele, ele já vem pré-configurado. Você vai analisar o mercado e depois você vai fazer as entradas, né? Depois de fazer a análise no mercado. Então ele é semi-automático porque você precisa dar o play para o robô fazer a entrada, certo? E tem muitos outros robôs para cada ente do mercado. Robôs para mercados de para o ímpar, robôs para mercado de under-over, combina de férias. Esse aqui, o Riviera, que é um bote para barreiras. É muito interessante para quem gosta de operar aí utilizando barreiras. Já batemos aqui 2 dólares. 2 dólares de lucro. Vou pausar aqui ele. E ele deu o máximo aqui 2 dólares até o momento, né? Esse aqui foi no M21. Vamos ver aqui agora mais um robô. E aqui a gente mostra o que faz. A gente não enrola, não tem muito blá, 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 não. A gente mostra o que a gente faz, explica como é que a gente faz. Vamos para cima. Simplesmente isso. Então a nossa meta agora é alcançar 3 dólares e 22. Eu coloquei aqui a meta. Vamos colocar aqui 26%. E vamos agora o robô Dubai, né? O Dubai 2.0. Vou dar o play aqui nele. Vamos aguardar. Ele vai carregar aqui as análises. Vamos ver como é que está aqui o Sniper. O Sniper está com 5 minutos que ele deu a última entrada. 23 horas e 16 minutos. Agora são 23 e 21. Vou deixar ele aqui fazendo a análise. Na hora que tiver uma boa possibilidade, uma boa oportunidade, eu venho e faço a entrada com ele na conta real, né? Então agora é o M21 aí. Agora é o Dubai, na verdade, que vai iniciar as operações. Vamos aguardar aí. Tomar o primeiro loss. Agora ele vai reanalisar o mercado. Para iniciar aí as entradas no under 3. Ele começa comprando ali under 9. Quando ele perde, ele vai operar em under 3. A gente programou uma porcentagem ali para quando ele encontrar essa porcentagem, ele começar a fazer as entradas. Ele está analisando aí. E assim que ele encontrar o bom momento, ele vai fazer a operação automaticamente. Então o M21 é um exemplo de robô automático. Você não precisa... Na verdade, Dubai, tá? O M21 também é. Mas agora a gente está operando com Dubai. Então ele é um robô automático. Ele vai analisar as probabilidades do mercado. E vai fazer a entrada de forma automática. Perdeu novamente. Tranquilo. Ele vai reanalisar. E aí ele vai fazer esse procedimento aí até encontrar um bom momento. Olha. Conseguiu. Aí ele recuperou. Aí ele ainda fechou com lucro. Vamos acompanhar aí. A nossa meta é para 3 dólares e 22. Então vamos ver aí se a gente consegue alcançar a nossa meta. E é isso, galera. É isso que a gente ensina para vocês aqui na nossa plataforma. Não só dar play no robô. Mas nós ensinamos a vocês buscarem resultados operando análise de mercado. Para que vocês possam buscar ali o máximo de proveito possível. Tirar lucro, né? O êxito nas suas operações. E a gente ensina tudo isso para vocês. Além do treinamento que vocês vão receber. De como é operar dentro desse mercado. Tem um curso inteiramente grátis. Que você aprende sobre como operar utilizando análise técnica, análise gráfica, certo? Não é simplesmente chegar e dar um play no robô. Mas fazer todo esse processo aí de análise para que vocês tenham resultados realmente dentro do mercado. Então aquele, galera, ele deu uma sequência um pouquinho maior, né? Vamos ver aqui como foi, ó. 3, 6, 8 loss. Ele deu uma sequência ali. Mas quando ele recuperou, ele recuperou tudo, ó. Ele entrou com 3,25 e ganhou 7,23. Certo? Então ele começa, como eu falei, no under 9. Depois ele vai para under 3. Agora deu uma sequência bem expressiva, né? De under 9. E ele vai ficar comprando aleatoriamente até ele encontrar o 9 para depois ele fazer as operações em under 3. Aí tá. É uma sequência muito boa agora de operações ali no under 9. Certo? E é isso, galera. Não tem muito segredo. Depois você começa a pegar o jeito, né? Você vai ver que não é só dar o play. Mas a maioria dos robôs que você dá o play aqui, você vai tirar o máximo de proveito possível. Aqui agora ele perdeu aqui a operação. Ele vai reanalisar. Ó. Já ganhou aqui. E bateu a meta de 3,31 centos. Tá? Meta batida. Então o rodízio aí, bem tranquilo essa operação. Ó. Pausou aqui. Então tá aí, galera. Toda a operação que a gente fez. Iniciamos com o Aquiles. Depois mudamos para o M21. E finalizamos com o Dubai 2.0. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas é mostrando que é possível assim vocês terem resultado. Então a gente fechou aqui com 3,31 de lucro. Aí a gente vê aqui na planilha. 3,31. Certo? E é isso. Buscamos aí 3% de meta sobre a nossa operação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês queiram ter, deixem nos comentários. Se vocês quiserem adquirir a nossa plataforma de robôs. O link vai estar na descrição. Como eu informei para vocês, galera. Vocês vão ter um acompanhamento comigo, com o Michel. Dentro do nosso grupo. Está um atendimento personalizado. Vai receber um curso completo. Do básico ao avançado. Mais a plataforma de robôs por 12 meses. Isso mesmo. Você vai poder operar com todos esses robôs. Tem treinamento para você aprender da melhor forma possível. Como operar com cada um desses robôs. Beleza? Então muito obrigado a todos. Um forte abraço. E aguardo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!